Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O que é que é aquilo? Ai, meu Deus do céu, é ele? Gente... Não, não. Não, não. Não, não. Tchau, tchau. Cassie! Sai, anda! Vai pra ambulância! Vai! Não acabou, anda! Ben, eu preciso que leve a Mary pra bem longe da gente, entendeu? O Ezequiel não tá nem aí pra vocês. Mas e você? Eu gostava mais quando você não fazia planos! Tá se mostrando, hein? Ainda não. Eu acho que despistamos ele. Vai lá pra trás e prepara o desfibrilador. Pra quê? Só obedece, vai. Aperta carregar. Eu tô tendo um infarto? Eu acho que eu tô tendo um infarto. Você não tá tendo um infarto. Vamos lá. Prepara. Deixa perto do teto. Ninguém encosta nas paredes da ambulância. Pronta? Tá, beleza. Espera! Espera! Agora! Foi mal. Tudo bem? Você tá bem? Todas bem? Sim. Agora tá se mostrando. Só um pouquinho. E agora? E agora? E agora? Essas garotas não podem existir. É um campo dominado. Potencial infinito. Já sempre foi um campo dominado. Gente, fugiu. Você é baixo! Vai! Vai! Corre! Ah! Pula! Anda! Entra no helicóptero! Atenção! Atenção! Código 30. Unidade 36. 307. Pedindo apoio aéreo na zona portuária Queens. Entendido? Beleza. Agora vai ficar meio doido. Já tá muito doido. Você não largou a gente. Independente de tudo, eu prometo que vou proteger vocês. A gente vai se proteger. É. Nós estamos juntas. Né? É. Mas também não precisa bater mãozinha. Eu sei. É ridículo. Vão. Saiam por trás. O quê? Vão! 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 Vão!